E aí, povo de Deus, salve Maria, galera aí que tá inscrito no meu canal. Bom, gente, eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho, pra vocês verem como é engraçado, né? Os protestantes ficam dizendo aí que a gente tem que crer só no que tá escrito, né? E aí eu tava debatendo com o protestante agora, e o cara simplesmente dizendo, né, que... Não, as doutrinas da igreja são doutrinas de homens. Olha o que é que o cara diz. A doutrina da igreja católica são doutrinas de homens, inventada por homens. Olha só o que é que o cara diz. Nós temos que acreditar unicamente no que está escrito, o que foge da escritura, nós temos que desprezar. Aí eu peguei... Vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar um texto bíblico, e eu quero que tu me fale sobre esse texto. E aí eu mandei o texto pro cara, né? Aí quando eu mandei o texto pra ele, ele começou a dar interpretação ao texto. Aí eu digo, mas peraí, peraí, você disse que a gente tem que acreditar só no que está escrito ao pé da letra lá. Você me deu uma explicação, você acrescentou palavras que não estão aqui no versículo que eu lhe dei, né? Que não estão aqui especificamente do jeito que você disse. Ou seja, não adianta os protestantes se levantarem e dizer que a doutrina da igreja católica é doutrina de homens, se eles mesmos é quem vivem isso. Foi eles que invitaram a multiplicidade de interpretações ao ponto de surgirem tantas e tantas seitas. Aí o cara ficou meio que sem reação, porque eu peguei ele na palavra, né? Eu peguei ele justamente no argumento que eles dizem. Eles dizem que tem que estar escrito porque a Bíblia se auto-explica. Ora, se a Bíblia se auto-explica, por que você está explicando ela com palavras que não estão especificamente ali naquele versículo? Para você ver como a cabeça deles funciona, né? Eles dizem que a tradição da igreja católica e o magistério deve ser desprezado, mas eles fabricaram para eles mesmos uma tradição e um magistério. Eles acrescentam, certo? E eles acham isso normal. Já se a igreja católica dá explicação, eles desprezam. Quer dizer que a igreja que tem dois mil anos de história está errada em suas interpretações e um protestante que nasceu agora um dia desse no fundo do que tal vai estar mais certo do que a igreja que tem dois mil anos de história, que tem uma experiência cristã muito mais elevada do que essas porcaria de seitas que surgiram ultimamente. Meus amados irmãos e irmãs, se você souber conversar com um protestante, você pega ele justamente na palavra, né? Por exemplo, quando eles dizem, ah, eu sou a igreja, onde é que está isso escrito na Bíblia? Eu quero desse jeito aí, dizendo que você é a igreja. Eu não quero textos que dizem que você faz parte, que você faz parte do corpo místico. Eu quero um texto que ao pé da letra diga lá, você é a igreja, né? É como a questão das imagens dos santos. Eu quero que você me mostre um texto que diga, é proibido imagens de santos, certo? E não imagens de ídolos. Veja, não tem ao pé da letra como eles acreditam, mas eles dizem que a Bíblia se auto-explica. Eles dizem que não precisa de magistério pra explicar a Bíblia, porque ela se auto-explica. E eu já mostrei, inclusive lá em Atos 8, que o eunuco teve que ter alguém pra explicar pra ele. Então a Bíblia não se auto-explica. Cabe à igreja essas interpretações da Sagrada Escritura. E aí o cara ficou indignado, meu irmão, porque ele simplesmente se perdeu na argumentação, né? Pra vocês verem. Basta você saber, tem uma estratégia de conversa com esse povo que eles se desmontam inteiro. Eles estão acostumados a mermir-se, né? O cara fica lá calado ouvindo ele explicar uma junção de versículos fora de contexto. E aí o povo fica lá caladinho, olhando. Aí quando ele pega alguém que sabe, ele já se desmonta facinho. Ele fica todo desconcertado, facinho, facinho. Então assim, eles acrescentam as interpretações que não estão do jeito que eles disseram e eles dizem que crê só na Bíblia. Não. O protestante, gente, ele não crê só na Bíblia. Ele não crê. Embora que ele diga isso, ele não crê nem na Bíblia, ele acredita. Certo? Ele acredita nas conclusões carnais que ele tem ao ler a Bíblia. Certo? Por isso que deu essa confusão toda de várias denominações surgirem. E eu vou falar pra você, católico, que tá me assistindo. Eles, eles, os protestantes, eles não estão nenhuma gota preocupados com o ecumenismo. Pelo menos a maioria dos protestantes. Se tem alguém interessado nisso lá, cuidado. Pode ser só estratégia pra se infiltrar, pra poder tirar o povo da igreja católica. Então tem um bocado de gente aí iludidazinha, né? Achando que tem uns protestantes bonzinhos pra gente conversar, irmão. A unidade cristã. Vai pensando isso aí, vai. Vai pensando que eles vão continuar roubando pessoas da igreja, pessoas simples, pessoas que ainda não conhecem a doutrina. Ah, mas quem sai da igreja é porque nunca foi católico. Se você ficar pensando assim, você coloca em risco quem tá chegando agora, os simples, os que ainda não têm conhecimento doutrinário. Certo? Eles estão querendo é tirar o povo da igreja católica. E eles ficam com essas argumentações aí, sem pé nem cabeça. Então, os protestantes não acreditam na Sagrada Escritura. A grande prova é que a Bíblia diz só é uma igreja, é um único povo de Deus, é a unidade, é um só batismo, uma só fé. E eles não têm isso. Então não acreditam na Bíblia. Embora que eles digam que acreditam, eles não acreditam. Certo? Eles não acreditam. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça de se inscrever aí no canal no YouTube e de me seguir lá no Instagram arroba Missionário Daniel Silveira. Deus abençoe.